Vou mostrar hoje os resultados que o código da liberdade gerou pra mim Sensacional, acompanha comigo aqui Olha só Ele está no positivo 330 dólares, no positivo São 2 mil pontos A gente está aqui, vendo aqui, painel código da liberdade Essa operação aqui, ele não perde mais Ele já fez a proteção, olha onde está meus top loss Está no lucro, meu take profit está aqui É aquela mesma estratégia que eu venho mostrando RSI com indicador de view up Lógico que você pode utilizar somente outros indicadores, outros robôs Mas enfim, esse setup aqui está disponível na área de membro Todas as operações feitas pelo código da liberdade A gente está aqui no lucro, somente hoje Vou botar de novo aqui só pra você ver Ao vivo aqui, histórico personalizado Ó, data de hoje E eu dou o ok Olha só 1548 dólares que ele gerou pra mim Tá aí, todas as operações feitas pelo código da liberdade O robô é realmente incrível A gente tem uma outra banca aqui que eu sempre gosto de mostrar Tudo ao vivo, ó Operações que ele realizou pra mim hoje também Ó, uma banca bem menor A gente está aqui no histórico personalizado Colocamos hoje E a gente vê aqui, ó 17 dólares de lucro A gente está aqui também em negociações, ó Negociação rolando Apenas duas operações No positivo Sensacional E é uma ferramenta onde você vai utilizar tudo que eu já estou utilizando Eu estou disponibilizando o meu setup As configurações que eu estou utilizando É só você ativar a ferramenta E deixar que o robô faça tudo pra você Massa demais Isso aí não tem preço O que eu estou te oferecendo aqui é algo que realmente funciona 100% atualizado Então Onde E 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 Obrigado.